Chaves! O Mosqueiro! Aham! Mais uma! Pronto! Acho que já é o bastante! Olha a mosca baratinha! Dez paus cada! Oi Kiko! Tá afim de comprar uma mosca? É baratinho! Ficou maluco, Chaves? O que eu vou fazer com uma mosca? Ora, tem gente que cria peixinhos, outros ratinhos, por que não criar moscas? Elas não precisam tomar banho, comem pouco, não fazem sujeira! Puxa, não tinha pensado nisso! Me dá uma! O nome dela é Josefa! Vamos nos dar bem, né Josefa? Olha a mosquinha! Baratinha! Hã? Algum problema, Kiko? A Josefa bateu asas e voou! Azar seu! Quem mandou não colocar uma coleira nela? Coleira pra mosca? Ah! A Josefa bateu asas e voou! Cinco paus cada! Tudo isso por um barbantinho? Que assalto! Quinze paus por um mosco com coleira? O nome desse mosco é Bartolomeu! Olha a mosca! Baratinha! O que foi agora? O Bartolomeu caiu numa teia de aranha e já era! Que azar, né? Mas aquela aranha assassina também levou o que merecia! Dá mais uma mosca pra mim! Com coleira? Cuidado por onde voa, Mariquinha! Esta vila tá cheia de teias! Mariquinha! Fala comigo! Chaves! A Mariquinha bateu as botas! Antes ela do que eu! Esqueci de avisar, Kiko! Mosca vive apenas dois dias! 10 paus por um bicho que vive só dois dias? Você me paga! É! Pilantra! Sacana! Viu o que você fez? O meu negócio acaba de ir pelos ares! É bem feito! Preciso pensar em outro negócio genial! Epa! O que é isso aqui? Uma joaninha! Oi, Chiquinha! Que tal comprar uma joaninha? É baratinho! E aí, o que é que você acha? Chegarei um dia a abrir meu pet shop de insetos? Espero que você possa curtir esse vídeo! E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva no canal! Pois está chegando muitas histórias legais e você não pode perder nenhuma! E por enquanto é só! Um abraço e até a próxima! Fim!